Ae galera fez aqui, então, boa parte dessas intros aí já foram excluídas do canal, por vergonha alheia, fazer o que né? E os vídeos que estavam com ela também caiu tudo, tirei tudo do ar, revoltei Mas tá aí a retrospectiva desde o início do canal, desde a primeira intro, eu tinha começado a editar, nunca tinha pego no programa de edição ainda Então, antes de jogar, faz andando, pode jogar mesmo, eu não tô nem aí, foda-se Então fica com o vídeo aí, valeu, falou, fui Atenção, esse vídeo tem intros muito ruins e não devem ser vistos por ninguém Atenção, esse vídeo tem intros muito ruins e não devem ser vistos por ninguém Eu tô falando, meu espaço tá rolando Eu tô na festa de macia Sem brincadeira Seus in this bitch, nigga, preach Party hard, live like that College had a nigga on deck Got your weight, come on, nigga, still out of luck, nigga, looking for a chick Got some more Você não precisaant, né, courteira Meu é, porcão quanto é muito ruim, parece ir ficando muito ruim Agora eu vou blir pensando e não devem ser E aí, Bruna, qual a diferença entre chupar uma rola e chupar uma laranja? Não sei, nunca chupei laranja. Chupa logo essa porra, mas eu filha da puta. Chupa logo essa porra, mas eu filha da puta. Tá de volta o rei, caralho. Tchau. Acabou a porra, é a minha ideia Obrigado por tudo Obrigado por assistir